Não, fui ver no outro PC ali, mano, abri minha página lá só pra me ver, mano, cê tá travando lá, mano, tá? Tudo cagado, mano. Valeu, Alessandra, obrigado, um ano e seis meses de apoiador. O Rogério falou que aqui travou a live. Não, travou lá também, mano. Aí tá doideira hoje, viu, rapazinha? Vamos lá, house em casa? E aí, DK? Não, fui ver, mano. Não, tá muito ruim, galera. Hoje tá foda a live, mano. Nossa, triste pra caralho isso, velho. Foda demais, mano. Muito foda isso. Bate até uns ânimos, mano. Isso atrapalha demais o nosso conteúdo, rapaziada. Como está, amigo? Bora que amanhã volta ao normal, mano, que isso atrapalha muito. Tá bom, mano. Olha, apaga sem vergonha. Vem. Não presta não, rapaz. Pode sair daí. Vem. Boa. Boa gente, a bolinha lá. Falei pra você que ia pagar, oi. Boa, 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 boa. Você confiou? Não confiou? Eu falei pra você que ia dar certo, oi. Tá tudo, bolinho. Rapaz, dando vontade de comer umas tortas, uns negócios diferenciados. E eu falar pra você, Bel, tem um lugar em Goiânia monstro demais, mano, nos doces, hein? Qual que é o nome? Eu esqueci o nome dele, cara. Eu tava vendo o Instagram, cara. O lugar é muito bonito. Ah, só tá falando, é merda. Ele é especializado só nesses negocinhos assim, ó, diferenciado. Qual de quê? Doce? Isso, doce. Mano, se eu for lá, eu volto com dinarreia. Não dá, não, fi. Dinarreia? Ah, é na certa. Voltei pra fazer 32 SS a noite inteira fazendo agora, só de raiva. Você é na 2? É. É na 2. Essa porra foi mesmo. Pagou 2 milzão, mano. Salvei merda esse cheiro. Dei um rende, dei um rende, pô. Tem mais 6 ainda. 30x, faz a boa, jogo. Mano, fica sem pagar uma rodadinha não, por favor, mano. Dá uma extra pra nós aqui também. Nossa, mais 1.400, fi. Agora vai. Dá uma rodada extra. Aí tá tremendo tudo, os burroquinhos estão desbrocando. Vai, bolinho. Nossa. Pra dropar merda, eu tenho 2. Pagam extra. Pagam extra, pagam extra, pagam extra. Nossa, tá ficando gostoso. Salve, Gervis. Eita, 42x. Ai. Ah, não, Diego. Mas aí também eu gosto, né? Paga extra. Rodadinha extra aqui, humilde. Tudo pra forrar. Fazer merda. Ai, mano. Caraca, meu filho. Teve bom demais. E aí, mano.